Sabe família, só para lembrar vocês que agora as lives são pós-jogo dos jogos que a gente grava. Esperamos vocês lá. E também clica no botão seja menos ver os benefícios. Fechou? Muito obrigado e valeu. E aí, rapaz, é o Borussia Dortmund do ABC, filho, vamos? É isso, filho. Eu ia contra o São Paulo agora, filho. Nossa, a odd estava baixa do São Bernardo, hein? Nossa senhora, ó o Jean Grey, meu Deus do céu. A bola foi forte mesmo, meu Deus do céu. É o Jean Grey? Eu acho que é. É o Thiago, não? É o Thiago, ó. É o Thiago, ó. Nossa senhora. A bola em cima da B. Mas a zaga também deixou dois caras do São Bernardo livre, pô. O Bernardo não, o Borussia Dortmund do ABC, filho. Mano, a odd para o São Paulo agora está dois e quarenta e seis, e o São Bernardo está três. Ganhando? Ganhando. Três e quinze. E o Fogão já conseguiu empatar o jogo? Pode se quitar a... Tava seguindo uma velha, começou o jogo, só a menina já fez um jogo. Mesmo assim, se você vê, no corte está um pouquinho ainda, eu estou falando, uma arma. Tem velocidade, vai, Torrado, vem para o Salve, Luciano. Defendeu o Alex Alves. Boa, Valerão. Sensacional, Valerão do Tigre para fazer a defesa. Ó, que boa, vai, Torrado de novo. Na cabeça do Luciano, ele cabeçou bem demais. O Alex Alves está no espectro. Já subiu agora o... Ah, não, subiu o milagre divino, não subiu nenhum para o Alves. Bora, Barleta. Ah, caralho. O cara já está pegando o que ele vai fazendo com o brasileiro. Não, 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 não. Vai chegar isso aqui que eu vou fazer com vocês o brasileiro aqui. Para entender o empate da gente. Vem? Meu Deus. Vem? Ela está tendo com a guia empatronada agora. Tem que ver o Luto, onde está o I30. Ah, o I30 não, por favor. Se você demora muito, fica demais. Eu tenho que ver o Luto, mas não é sério. Ah, não, o I30. Nossa, goleiro! Ah, Wilton. Começou, filho. Uh, que beleza. Nashville, New York, 2000. Vem? Adivinha. Valadoria, não sei se dá. Acabou. Tá bom, mas é por... Que valadoria do Valência. Não, Valência. O Regis é rápido. Bora, Regis. Filha da mãe! Chuta no alto, filho! Tinha um passe para fazer. Chuta na saída do goleiro. Chuta no alto, tá ligado, velho? Ó, agora, faz o passe agora, ó. Tá sozinho ali. Vai, que legal, velho, velho. Que se consagrar, que se é o bichão. Fica assim, não, cortou aqui, ó. Volta pra trás. Dá um passe pra trás. Ô, ô, chuta no contrapé do maluco. Tá correndo. Ele vai ficar parado como... Faltou o olhar, né? Faltou o olhar do Matheus. Ele baixou a cabeça. Meu Deus, mano. Não se deu contra, né? Já te complica demais, né? São Paulo, hoje. São Paulo da Palma, tem muito barra. Três chances. Não, na verdade, mano. Será que ele já fazia o jogo de flamengo, sim? Ele já vem, mano. O cara não consegue... Ah, seria uma boa estreia, mano. Semana que vem, não. Seria uma boa estreia. É porque, já é um rolé que... Mano, o cara não conseguiu jogar bem contra o Olimpia, turma, mano. Eu não sei, Felipe. Ou contra, não. Olimpia é qualquer que vende, mas... É que aqui o que bode diferente, Felipe. Eu tô com o pé atrás, mano. O que que bode aqui não é diferente da grátis, cara? Amor de Deus, tô falando em questão de esquema tático, posicionamento, as pesquisas. Não, eu tenho ligado a usar que se dá bem, mano. Basta eu ter um dado de só. Não, eu tenho um dado de graça de vitória, gente. Eu sei que o Calderon vai ficar alto, né? Um zagueiro dentro. Estava na frente, né? Mas esses dois vacilados são bem nados que chegou. Mas muito antes. E no primeiro tempo também. Os caras da Fim de Jardim. Os caras da Fim de Jardim. Os caras da Fim de Jardim. E é um quadro só dos caras que estão atrás, mano. É dois. É um. O São Bernardo do Primeiro, assim, pouco. Não, rapaz. Eles estão com 26. Agora eles estão os dois na frente. O importante é que o Florica deve ficar na frente do Chico. Mano, o importante é que o Florica deve ficar na frente do Chico. Boa. Ah, o Atlético cruzado. Ah, não. Aí brincou, cara. Bate o jogo. Aperta. Pô, é pra você matar o jogo, cara. Dois tiras de desperdiçada já. Olha o gol do Botafogo aí. Final, senhor. O bilhete, velho, que eu não pedi daquele pra votar dois mil reais. Vai faltar alguém um bem-vindo ganhar e o New York City. Achei que não foi sair contra o Flamengo, mas sei lá, cara. Achei que... Não. Eu sei. De verdade, né, mano. Eu achava que havia um empate, velho. Só que eu achava que ia ser um 0x0, feião, mano. Eu achava que ele pergou, mano. Só um profissional. Ele tirou demais. A odd já tava com 18. O do Flamengo, sei lá, tava bonitinho. Eu tenho um serial aqui da realização pessoal, velho. Eu tenho que pegar. Não, depende do contexto também, né? Não pode ser 1,50. Então 1,90 já é realização pessoal? É. E se você puder pegar dois, pegue. Se não, se for o seu caso, vá no que estiver mais próximo do que dois. Eu podia pegar dois, mas aí o time não podia, porque você não podia olhar. Entendeu? O Pablo avisou. 5 minutos. Ele tinha passado de 700 anos. Ele foi gostando. 8 minutos ele tinha passado. Provavelmente já tava 2,5. 2,5 não. 2,3. Na verdade, você tem um dever de 5 reais. Por quê? Porque você falou pra mim não fazer por causa da odd, esperar ficar dois. Isso aí ficou querendo esperar aí. Então sim, tô sim, tô sim. Vai, tu esperando aí. Só vou pegar a odd. O Pablo avisou. Alves, você falou aqui você. O Pablo avisou, o Fabio não? No mês que vem, você tem que pedir o meu dele pra jogar pra mim. Pode falar. E aí? Ah, não tem outro milhão não. Não é, tem um time que ele não... No começo, quando ele tá aberto, ele ia pagar 50 milhão por um. Aproveitar que ele tá bem mexendo aí pra valorizar, né? Quando só tem 30, eu preciso pagar o cara. Vai ser de emprego aí? Seguindo. Vai ser que? Ele recebeu o contrato. Outra vez é escanteio. Aí eu tô dizendo, paga salário e um aluno tá lá. Só fechar o cara, mano. Eu conseguiria pegar o R$40,00. Aí eu falei, não. R$40,00. Ah, pra quem é essa parte? Ah, pra mim R$40,00 é sacanagem que você não manda. Oi, Felipe. Que hipocrisia é essa? Meu filho, eu te vi, vocês sabem, vocês sabem, vocês estão sendo simples. Eu não entendi, mano. 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 Mas mínimo é 60. Você sabe disso, tá sendo simples. Fala, Felipe. Nossa, o Bernardo aí fazendo a maldade, filho. É, o Borussia Dortmund manda o ABC, filho. É isso. Família, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Quem quiser esse treinamento no canal, pela de 1.99, 1.99, 1.99, clique no botão seja membro que tá aí embaixo. E vem esse benefício, fechou? Valeu. Vamos juntos, família. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.